Por meio de uma iniciativa do vereador Paulo Roberto Santos, o Betim da Comunidade, aconteceu em sessão solene na Câmara Municipal a entrega do título de cidadão honorário de Barretos ao deputado estadual Coronel Paulo Nishikawa, que está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Coronel Paulo Nishikawa nasceu em Veracruz, interior de São Paulo. É casado e iniciou carreira na Polícia Militar em 1968, sendo que dez anos depois ele ingressou na Academia Militar do Barro Branco, vindo ainda a atuar como bombeiro em diversas cidades do estado, graduando-se em direito no município de São Bernardo do Campo, onde comandou o oitavo grupamento de incêndio, vindo ainda, em 1990, desempenhar a função de assessor militar do gabinete do governador do estado e na secretarista do Aldo Saúde, trabalhou na implantação do serviço de resgate do Corpo de Bombeiros de São Paulo, sendo também comandante interino do 6º Batalhão de Polícia, atuando em São Bernardo e São Caetano. O autor do projeto, vereador Betim da Comunidade, falou à Vale TV Barretos as razões que o levaram a conceder ao coronel o título de cidadão honorário de Barretos. Eu acho que o meu santo bateu com ele, o coronel, há um trabalho que ele está ajudando Barretos, ele veio conhecer o Instituto Rosentino Bispo, veio conhecer o Pio 12, está dando emenda para o projeto lá do Pio 12, mandaram 300 mil reais, está mandando um carro para o Instituto Rosentino Bispo e outras entidades que eu acho que ele vai estar ajudando muito. Depois de vir de deputado, ele está vindo a Barretos, ajudando Barretos, então quer dizer, merece nosso mérito, merece nosso apoio, que ele está vindo somar com Barretos. E eu fui com a simpatia dele, é um cara que eu acho que Barretos só tem a ganhar. Honrado com o reconhecimento que recebeu de toda a população de Barretos, coronel Nishikawa falou sobre o que isso representa à sua pessoa, destacando os trabalhos que tem feito junto ao município. Obrigado pela oportunidade, nós estamos aqui em Barretos a fim de receber o título de cidadão barretense. Para mim é um motivo de orgulho, nós conhecemos as cidades aqui, inclusive no final da nossa carreira nós fomos classificados aqui para comandar o 31º Batalhão I. Entretanto, como eu estava já com o tempo vencido, eu acabei me aposentando. Mas só a indicação de poder estar aqui para mim era uma honra. A cidade do Rodei que é conhecida até no mundo afora, né? Então, motivo de muito orgulho, hoje recebendo esse título, coroa esse desejo de estarmos aqui para que a gente possa ajudar essa cidade que sempre nos acolheu com muito carinho e agora muito mais ainda sendo cidadão barretense. Com forte vínculo à segurança pública, onde atuou por toda a sua vida profissional, coronel Nishikawa comentou sobre a política atual, destacando a falta de valorização pessoal aos profissionais que hoje atuam no setor. Eu acho que o que falta muito é a valorização do ser humano. A gente tem muita tecnologia hoje, isso fez com que automaticamente reduzisse o efetivo necessário da Polícia Militar. No meu entender, nós estávamos com o revólver 38, até meio enferrujado, mas era o nosso instrumento que a gente tinha, nós não usávamos colete. Ainda, repito, a valorização do homem que veste a farda é muito importante, porque nós dedicamos a nossa vida à população. Eu trabalhei muito tempo no corpo de bombeiros, né? Até por isso, eu sou meio ligado à área de saúde, porque a gente trabalhava no resgate. Isso fez com que a gente voltasse muito a nossa vida para a saúde.